Eu nasci em Portugal, no Douro Litoral, em Magrelos, em Fregosia, Conselho de Marcos de Canaveses. Nasci em Agosto de 1964, no meio de uma família de 14 filhos, uma vida difícil. O meu pai trabalhou sempre como pedreiro em Portugal, trabalhava na montanha a cortar pedra e já tinha dois irmãos, os mais velhos, que trabalhavam com ele, ele trabalhava por conta dele. Infelizmente um dos meus irmãos com 16 anos ficou por baixo das pedras e morreu. O meu pai sentiu-se muito triste com aquilo, muito abalado e achava que as pedras que o matariam também a ele. Pensando que fugia ao destino, fugiu e migrou para a França. Dizia que estava lá contente, que podia fazer a vida melhor. Pouco antes dele emigrar para a França tinha comprado a sua primeira casinha, mas as dívidas ficavam lá e ele então foi para a França a ver se pagava as dívidas. A minha mãe sempre triste porque ele não estava habituado a viver sem ele e com o grupo que ela tinha era difícil para ela. Então sempre pedi ao meu pai para ele vir embora. E ele esteve no Natal de 74, esteve connosco no Natal com a promessa de que iria lá e voltava na Páscoa para ficar connosco de vez. E então ele resolveu ir, mas infelizmente veio mais cedo que a Páscoa, mas já dentro foi um caixão. 19 de fevereiro de 75, o pai faleceu. Aos 21 anos tive a oportunidade de vir para o Canadá. Tinha um irmão que estava aqui no Canadá, já tinha vindo através dos tios da mulher. Eu cheguei em 86, abril de 86. Como cheguei cá no sábado, num domingo fui fazer uma visita a um tio dessa minha cunhada que veio comigo. Ele disse, trabalhava na construção, trabalhava de carpinteiro, ele era um subcontrator. E disse, queres ir trabalhar comigo? Eu disse, mas você é carpinteiro, eu trabalhava de mecânico. Ou ele desanimou-me da parte da mecânica porque ia ter muito trabalho e depois teria que ir para a escola e não sei o quê. Não, eu venho cá para fazer dinheiro e não é para ir para a escola. Então, aceitei o convite dele e começou assim a carpinteria daqui. Eu trabalhei sempre na South Asian, sempre na South Asian. A Oakville, fomos até Burlington, Mississauga. Trabalhei bastante tempo em Barrie, ali na zona, trabalhei bastante em Brampton também. Aqui na zona de Klemberg, também bastante lá para sempre dentro do UTV, a Ochoa. Cheguei a trabalhar, cheguei a ir até a Olília. Quando cheguei para cá, comecei a trabalhar como na pendência do rafim. Fazer trabalhos mais por dentro das casas. Depois, comecei a trabalhar num trator um bocadinho maior e então fazia de tudo. Começar a casa, no princípio, fazer furings, fazia-nos os furings. Depois, se for preciso, começar a levantar a casa, no princípio também levantávamos a casa. E quando era preciso fazer, então, mais coisinhas assim por dentro. Eu gostava do meu trabalho. Fazer estertos redondos, fazer desenhos nas casas, era uma das coisas que eu gostava. Gostava de fazer e eu ia para o trabalho contente porque eu gostava de fazer aquilo. Eu lembro-me primeiro, quando eu cheguei aqui. E ainda era praticamente inverno e as máquinas não eram muito apropriadas naquele tempo ainda. Quando o terreno começava a descongelar, ficava logo enterrado. Às vezes tinha que seguir buscar o molho do Dubai Force. Era até onde o braço chegasse lá em cima. A gente vinha com o braço ali a carregar, a carregar. E às vezes tínhamos que caminhar um bocado, um bocado bastante longe. E outras vezes as botas ficavam presas na lama. E a gente saía ao pé, não saía à bota, carregado com o Dubai Force lá em cima. Quando nós tínhamos que começar uma casa no princípio. E levava às vezes biga de ferro de 40 pés de comprido. E a forklift não estava ao jeito para pôr. Então tinha que se pegar. Pegavam e faziam-nos uma ajuda em Dubai Force. Uns de um lado, outros de outro. Metia-se no meio da biga de ferro. Houve prego. Segurava-se aqui. Um do lado, outro de outro. Toca levar a biga até à beira da casa. Depois começava-se a restar um bocadinho em cima do cimento. E às vezes a biga virava um bocadinho lá de lá. Ficava um bocadinho lá por baixo. O que gostava um bocadinho mais era quando a gente chegava lá de manhã. Principalmente no inverno, que tinha um bocadinho de geada. Quando já tínhamos que espalhar as chamadas traças do rufo. E às vezes já estava com um bocadinho de geada. E a gente tinha que andar lá em cima. E naqueles tempos, quando a gente começámos, era um bocado difícil. Porque querias fazer o trabalho. Queria-se quanto mais depressa fosse. E havia muito pouca segurança. Às vezes fugíamos um bocadinho do limite. Principalmente quando era lá em cima a trabalhar nos telhados. Era um bocado arriscado. Depois, em 90, foi quando eu me alejei a primeira vez. Uma serra me fugiu a mão e cortou-me aqui a mão. Entrou-me, talvez, numa enxime de disco na mão. Foi para o hospital. O médico acabou por dizer que eu tinha o dedo partido. Depois fez uma operação. Arranjou a mão. A partir daí, o meu trabalho mudou bastante. Principalmente para fazer grandes trabalhos. Trabalhar com prédios. A mão custou-lou um bocado mais a trabalhar. No fim de 94, a compa-secha disse que o carro estava encerrado. Que eu tinha que me desenrascar. E eu fiquei em casa. A primeira vez fui para um empreamento. Que foi a única coisa que eu tinha. Foi quando eu comecei a trabalhar por minha conta. Abri a minha própria companhia. E comecei a fazer o rafting por dentro. Em 2003, aconteceu que eu estava a fazer um acabamento de um skylight. Só me lembra que eu vim a voar para o lado de cima do pico de rufo. Por acaso era em cima do buraco da escada. Bati na primeira flor. Parti a flor com o robo. Fiquei assentado como se estivesse a fazer para o vencimento. Com o robo enfiado na flor. Foi doloroso. E tive que ir para o hospital. Eles fizeram uma infusão da minha espinha. Ligaram a espinha com parafuso. Mas, mesmo assim, aquele dito dos portugueses. Foi muita sorte. Podia ter ficado paralisado. Depois, em 2007, começou então tudo mais a sério. Fui operado ao meu ombro por causa de esforço no ombro direito. Em janeiro de 2008, fui operado uma hérnia. Também foi de esforço. Um dia fomos fazer um trabalho que era fazer... Tinha que usar os braços para o ar. E deu-me um clapso no pulmão. Isto em maio de 2008. Em abril de 2009, fui para fazer precisamente o mesmo trabalho que estava a fazer em 2008. Outra vez no pulmão. Caiu outra vez. Depois, com a operação do pulmão, com os precios que tivemos que fazer antes da operação. Não sei se eles me esforçaram o braço porque eu não conseguia mexer o meu braço. Fui operado também ao braço esquerdo. Estas coisas todas. Eu disse, não, chega. Pronto. Parei. Tive que parar mesmo. E aí a União foi uma grande coisa para mim. Quando eu entrei, a minha ideia não era assim muito, muito favorável a respeito da União. Não era muito favorável. Eu nunca fui assim muito... Na base da política dos sindicatos, essas coisas, nunca fui muito por isso. Nunca tinha ido a um dentista. E disseram, se tu fizeres parte da União, tens dentista de graça. Pertencente à União, teria até também uma reforma para a União. Por exemplo, se eu algum dia pensasse em fazer alguns cursos, se eu fosse membro da União, que fazia... Tudo isso iria ajudando na vida. A União foi uma grande coisa porque a União, como eu não tinha Workers' Compensation, praticamente eu não tinha nada de lado nenhum. E andei a lutar três anos por causa de desabletir com o Governo, para conseguir desabletir. Também por outro lado. Porque eles dão também foi pouca coisa, mas consegui qualquer coisa. Mas a União é que me sustentou durante dois anos. Foi a União que me passou porque se eu... Tudo que eu tive na vida, se eu esperasse pelo Governo, eu morri à fome.